Quando Emily Georgia de Whist-Priston, na Inglaterra, foi ao hospital, ela estava muito mais preocupada do que envergonhada. A jovem de 20 anos tinha tido uma longa noite e muita coisa tinha dado errado. Ao longo da noite, seu parceiro tinha chegado longe demais enquanto usava um brinquedo sexual e as consequências foram desastrosas. Ele tinha colocado um plugue anal de aço inoxidável, mas, acidentalmente, empurrou forte demais. O brinquedo de 10 centímetros com um conjunto de joias tinha desaparecido dentro dela. Depois de tentar tirar o brinquedo com as próprias mãos, sem sucesso, o homem mostrou que não era confiável apenas com brinquedos sexuais, como também não era confiável para ajudar quando as coisas davam errado. Ele sugeriu que o plugue sairia naturalmente e foi embora, dizendo que tinha que trabalhar cedo no dia seguinte. Emily teve que lidar com seu problema embaraçoso por conta própria. Algumas horas ansiosas depois, Emily teve que aceitar que nada funcionaria e que precisaria de ajuda médica. Sua colega de quarto a levou ao hospital, onde escreveu o seu problema em um pedaço de papel, pois estava envergonhada demais para contá-lo em voz alta. A recepcionista a tranquilizou, dizendo que aquilo acontecia com mais frequência do que as pessoas pensam e que ela já soube de casos piores. Emily teve que esperar durante três horas por um raio-x e então teve que esperar até o dia seguinte, para que o plugue fosse removido em uma cirurgia de uma hora. O raio-x mostrou o quão urgente e necessário era o procedimento. O plugue já estava perigosamente próximo à parede intestinal de Emily e os médicos tinham lhe dito que as pontas afiadas das joias falsas da base do brinquedo poderiam causar ferimentos internos graves. Com a ajuda de uma minicâmera, os médicos conseguiram ver o interior do intestino de Emily, exatamente para onde o brinquedo tinha ido. Eles conseguiram removê-lo sem abri-la, o que dispensou a necessidade de uma bolsa temporária de colostomia. Emily disse, não é tão embaraçoso quanto parece. As pessoas no pronto-socorro veem coisas assim o tempo todo e vão ver coisas muito piores no retos das pessoas. A equipe do hospital foi incrível. Eles foram tão divertidos e nunca me deixaram desconfortável. Por isso, eu acho tão fácil falar sobre isso. Emily está muito aliviada por estar livre do intruso indesejado e está usando a internet para encorajar outras pessoas com experiências semelhantes a procurar ajuda profissional o quanto antes. Porque, no final das contas, algo que deveria trazer um pouco de diversão inofensiva não deveria terminar com bolsa de colostomia. As informações são de Daily Mail via Não Acredito. Gostou do conteúdo deste vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso é uma grande ajuda da sua parte e contribui com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal para ter acesso fácil a todo o nosso conteúdo. Obrigado! Médicos chineses removeram cerca de 12 quilos de fezes do intestino de um rapaz de 22 anos. Relatórios locais alegam que o paciente que não foi nomeado estava constipado desde o nascimento.